É, passando para o Barcelona, Becler, e aí, vão contratar um goleiro para o lugar do Ter Stegen, tô vendo aí várias notícias do Chesney, até cheguei a ler do Navas, vai ao mercado o Barcelona, como é que tá? Então, o que as notícias daqui dizem é que o Barcelona contactou esses dois goleiros, Chesney e Navas, como o mercado tá fechado, o Barcelona pode contratar um jogador desempregado, ou que joga em La Liga e o Barcelona pague a cláusula, não pode negociar. Pode ter um goleiro que ele gosta do Las Palmas, que a cláusula é de 30 e o Barcelona vai lá e paga 7. Não, se a cláusula é 30, 30, ou então desempregado. E é o caso do Navas e do Chesney, e o Barcelona contactou os dois e os dois teriam visto com bons olhos jogar no Barcelona. O Chesney está aposentado, 34 anos, tá em Marbella, aqui no sul da Espanha, tá pegando um sol, está prontinho o André pra ir fiscalizar uma obra, colocar as mãozinhas pra trás, jogar dominó na praça. E aparentemente é o preferido. Tem melhor jogo com os pés do que o Navas, tem experiência assim como o Keylor Navas. Não tem um passado de Real Madrid, acho que ajudaria também na primeira falha não gerar uma polêmica grande. E se aposentou agora, tava jogando, jogou a temporada passada inteira pela Juventus. O Navas não, o Navas só fez quatro jogos com PSG na temporada passada. Então, até ritmo de jogo, um pouco mais ativo, o Chesney estava até agosto, quando ele decidiu encerrar a carreira, tava fazendo, não sei se ele chegou a começar pra temporada com a Juventus, mas enfim, tava ativo até o final da temporada passada. É o plano A, porque a lesão do Ter Stegen, André Henning, pinta muito mal, tá? Assim, tempo de recuperação, nove meses. Caso, recupere. Porque é das mais sérias possíveis, porque pode ser que ele não consiga ter de novo a mesma mobilidade do joelho, a mesma amplitude de movimento do joelho. E se não tiver, não dá pra jogar. É, preocupante. Sobre essa escolha aí, do Barcelona, pô, eu sou fã do Navas, cara. Sou fã do Navas. Ele, naquele tempo de Real Madrid, porra, todo mundo falava do gigante Real Madrid, do gigante Real Madrid. É, menos o Navas, né? E ele pegou três champions espetaculares. A história dele na Costa Rica. Eu sou fã do Navas. Sou fã do Navas. Eu tenho a sensação que se ele não fosse costarriquense, ele seria muito mais valorizado, tá? Também acho, também acho. Acho que é um bom debate aí pra gente pensar. Agora, nesse momento, assim, tudo bem, ele está aposentado, é verdade. Mas ele estava jogando até outro dia, ele pediu, de tudo que eu li aí das notícias da relação dele com a Juventus, ele tinha mais um ano de contrato, ele pediu para aposentar, a Juventus falou ok, nós também estamos afim de fazer um negócio diferente aqui no gol, mas a gente também não quer que você acerte com nenhum clube. Então, vamos fazer um negócio bacana aqui pra todas as partes? Inclusive, deram uma grana, ele parece que levou seis milhões de euros, mas ele teria que devolver dois se ele acertasse com outro clube, enfim. Foi tudo de uma maneira muito bacana a saída dele da Juventus. Ele estava jogando, ele estava em alto nível. E aí, Becler, o cara deita lá na casa de praia dele, ou no Airbnb lá em Marbella, ele deita lá na casa dele, aí toca o telefone e alguém fala, ô, Chesney, telefone é pra você. Tem um Barça Bainer daqui a 25 dias. Não, é, tem, ó, telefone pra você se o empresário quer falar com você. Não quero mais falar com ele. Só que ele tá falando que é o Barcelona. Pô, pelo menos atender o telefone eu vou. Eu não sei qual o tamanho da vontade dele de se aposentar. Mas, assim, é um convite sedutor, Becler. Ah, é. De um Barcelona que pinta bem. E eu acho que, assim, eu acho que ele se aposentou porque ele tinha um salário muito alto na Juve. A Juve contratou o Chesney numa época que começou a pagar salários muito altos, foi insustentável. E aí, chegou o Thiago Mota, rompeu com alguns jogadores e alguns que tinham salário muito alto. É o mesmo caso do Kiesa, né, que acabou indo pro Liga. Então, a Juventus precisava tirar esse salário de cima. O Chesney falou, cara, 34 anos. Melhor do que isso aqui, eu não vou conseguir nada. O salário que eu ganhava e tal, eu não vou sair da Juventus pra ir pra Inter de Milão, pra ir pro Liverpool, pra ir pro Barcelona. Não vou. Então, aposentou, assim, pra sair da Juventus depois de tanto tempo. E pra jogar numa liga menor, num clube menor, pra ter desafios menores. Acho que ele decidiu parar mais ou menos por isso. E ainda fez esse acordo com a Juventus, né, porque ele ainda tinha um ano pra receber, ele recebeu menos nesse acordo que você citou. Ele joga euro, viu, Becler? Sim, ele joga com a Polônia. Ele joga euro. Ele pega um pênalti da França. Não. Na primeira fase. Ele chega a jogar euro em junho. E depois disso, ele se aposenta. Mas eu acho que faltava desafio profissional. O Barcelona não deve pagar um super salário, mas pode usar parte do salário do Ter Steg. Assim, como fair play, né, não é que o Ter Steg vai dar de receber, mas como fair play pode usar parte do salário do goleiro alemão. E é, de novo, um grande desafio. Eu acho que ele não vai estar pronto, tá? Assim, eu falei brincando, pra Bahia de Munique, pra Real Madrid, pra coisa daqui a 20 dias. Acho que não dá pra um goleiro chegar pronto a esse tempo. Mas dá pro resto da temporada inteira. Eu acho que ele vai acabar aceitando, tá? Eu não vejo muitos empecilhos. Ele é muito amigo do Robert Lewandowski. E o Lewandowski tá falando, pô, aqui é excelente, aqui façou o ano inteiro. Aqui tá fazendo hoje 25 graus, não tem uma nuvem no céu e tal. Melhor do que... Bom, Marbella talvez seja melhor. Mas melhor do que voltar pra Polônia. Eu acho que ele vai acabar aceitando isso sim. Boa. Pros nossos professores de português do chat, o Becler já mora há muito tempo na Espanha e falou costarriquense. Que está certo também, tá? Costa riquenho ou costarriquense. Os dois estão certos. Então, pros professores de português do chat aí. O Becler, assim, ó. Vamos pensar sério mesmo. Sério mesmo, assim, de boa. O Chesney joga... Na cabeça dele, ele quer aposentar, né? Eu quero parar com isso. Não quero ir pra um time menor. Isso tudo que você falou. Aí ele termina a temporada. Ele vai. Joga a Euro. Aí ele senta na casa dele pra dar uma sossegada. Agora, no final de julho, passa o mês de agosto inteiro. Ele teve um monte de coisa pra fazer em agosto. Um monte de coisa que ele queria fazer, né? Que ele falou, pô, o dia que eu tiver de férias, nós vamos, sei lá, vamos num parque de diversões aqui com a família. Ele já foi. Eu quero dar uma volta de arte. Ele já deu a volta de arte. Eu quero fazer tal coisa. Ele já fez. Já fez isso duas vezes. Aí passa setembro. Toca o telefone. É absolutamente natural aquela coceira se instalar e ele voltar pro jogo, velho. É. Também acho. E não é um clube qualquer, né? Assim, é o Barcelona. Ele encerrou a carreira na Juventus. Foi a Juventus em baixa, triste, meio escondida, sem jogar competições europeias, punida na Itália e tal. Esse Barcelona que tá pintando tão bem, ele se reencontrar, o seu amigo Lewandowski, jogar em mais um campeonato, né? Ele jogou na Inglaterra, jogou na Itália e tal, jogou no Arsenal, na Roma, na Juventus e vi jogar agora na Espanha. Eu acho que tudo enquadra. É um bom desafio. Eu acho que ele se aposentou por falta de um grande desafio. Ele não tinha mais um grande desafio. E, pô, pra ir jogar no Monza, eu não quero. Pra ir jogar no, sabe, no Elti, eu não quero. Mas, pô, pra jogar no Barcelona, eu acho que ele gostaria. Então, eu acho muito natural de que ele aceite. Não deve ter um super salário. Eu acho que ele não vai querer o mesmo salário que ele tinha na Juventus. Se for possível, e o Barcelona precisa fazer essas contas, se for possível pagar o salário que ele pedir, talvez tenha que pagar essa compensação à Juventus, que deve sair do bolso do clube, né? Do Barcelona, não imagino que dele. Se conseguir fazer isso, eu acho que é um bom plano A, porque ele tem o jogo com pés melhores do que o Keylor Navas. Eu diria que eu prefiro, pessoalmente, o Navas como goleiro do que o Thierry. Mas compensa com a qualidade que ele tem na saída de bola, e isso faz muita diferença. O goleiro aqui do Barcelona intervém mais com os pés do que com as mãos. E com os pés você estraga um jogo. Olha o que o Thierry Stegen fez contra o Monza. É possível estragar um jogo se você não sabe jogar com os pés nesse time. Para a gente ser justo, o goleiro que joga contra a França na Euro não é o Thierry Stegen, é o Skorupski. O que é o Thierry Stegen diferente, né? Então, sim. É igual costarriquenho e costarriquense. É igual costarriquenho e costarriquenho.